Saiu a programação do Marcílio Dias para o jogo decisivo no próximo domingo contra o Autos no Piauí. Vai longe o marinheiro, hein? A apresentação está marcada para a sexta-feira, 4 horas da manhã, no Gigantão das Avenidas. O grupo então pega o voo no aeroporto de Navegantes, às 6 da manhã, em direção à Brasília. De lá, o grupo então pega outro avião rumo à Brasília e de lá vai para Teresina, capital do Piauí. Daí no sábado, o grupo do Vaguinho Dias faz um treino no estádio do River e no domingo vai para Autos, a 40 quilômetros de Teresina, para o jogo da vida nos últimos anos do marinheiro do Clube Náutico Marcílio Dias. Ao contrário do que se falou aí na internet, toda a delegação já tem a passagem de volta garantida no mesmo voo. Só alguns membros da diretoria que conseguiram só a passagem de ida, mas já estão acertando como vão voltar para Itajaí. E aí a gente vai projetar bem esse jogo histórico durante a semana para o Marcílio Dias. É o marinheiro bem pertinho, gente. Falta só um degrau, aquele mais alto, mais difícil, para o marinheiro chegar à Série C do Campeonato Brasileiro.